Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! A Giovanna Alparone e a Roberta Pirajibi ensaiaram juntas pro show do Lucas Neto! Antes de ver, deixa um like no vídeo se você gosta das duas! Comenta aí embaixo e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho